Gente, eu não tenho mais discussão também pra dar pra vocês, o Cristaldo, ele é meio atacante. O Cristaldo é meio atacante. Franco Cristaldo é um segundo homem de ataque. Ele não é o camisa 10 clássico. Ele é, pra mim, um cara que pisa na área e faz gols. Ele é um segundo atacante que vai, com um pouco de uma assistência, que vai fazer um cruzamento, que vai... Mas sabe aquele cara, todas as bolas, ele é o centro do time, tudo vai passar por ele. É o pifador, o distribuidor de bolas, o novo Douglas 10, que habla... Não, ele é um meio atacante. Ele é um segundo homem de ataque. Ele é qualquer outra coisa que não seja o camisa 10. O Grêmio não tava tão bem, ele pega uma bola, vai lá e faz o gol e diz, opa, tá aqui, tamo de volta pro jogo. Vamos voltar às situações aqui. E foi assim durante todo o campeonato. E isso, obviamente, justifica muito da vida dele. Pra mim, se empurrar ele um pouquinho mais pra frente, o Grêmio vai ganhar imensamente muita qualidade.